Durante anos e anos, quando a vitória parece impossível, ele não desistiu e denunciou ali, para a posteridade, as brutalidades dos seus carcereiros. Todavia, esse livro é hoje quase completamente esquecido da maioria dos portugueses. Eu não estou a dar recados a ninguém, mas que pena que eu tenho quando vou a Lagos, de ver que ainda não fizeram, ainda não fizeram sequer uma lembrança, uma estátua, uma recordação de João Batista da Silva Lopes.